Eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todos os torcedores havaianos pela demonstração de carinho que sempre tiveram comigo, pelo apoio que sempre vem me dando. Também deixar um grande abraço a todos, ao pessoal de Águas Monas. Deixar aqui o meu abraço e também o meu carinho a todos eles que também sempre me apoiaram. Então é isso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima.